O que o mês de nascimento de uma mulher pode dizer sobre ela você acredita que seu mês de nascimento pode mesmo determinar a sua personalidade? Os estudiosos de numerologia, astronomia, entre outras frentes de estudo da personalidade, tendo como base a data do nascimento, desperta o interesse de muitas pessoas que gostariam de saber mais sobre o que pode representar o dia em que nasceu. Segundo pesquisas realizadas por psicólogos, as tendências do caráter, inclinação para determinados hábitos de um indivíduo começam a surgir no primeiro mês da gestação. De acordo com essa constatação, muitas pessoas entendem que a data do nascimento pode apontar muito da personalidade de cada um. Há também quem não acredite nisso e acha que não tudo não passa de coincidência. O melhor modo de saber se pela data do nascimento é possível determinar a personalidade de uma pessoa. Vejamos o que cada mês pode dizer sobre as meninas seguindo essa teoria, embora falte a data exata do dia. Garota de Janeiro. É uma pessoa amada e muito querida por amigos e colegas de trabalho. Gosta de aconselhar e não se importa com o modo de ser de cada pessoa, é de grande tolerância. Se apaixona facilmente, é generosa e tem ótima aparência. Garota de Fevereiro. Boa ouvinte ajuda as pessoas e é boa amiga. Nas relações amorosas é considerada irresistível e encanta quem estiver por perto. Garota de Março. É comum ser uma pessoa inesquecível, apontada como bom exemplo. Tem o dom de ser paciente, afetuosa nos relacionamentos amorosos. Garota de Abril. Valoriza todas as pessoas próximas, como família e amigos tendo-os como prioridade na vida. Facilidade para emagrecer e se manter em forma. No campo do amor, não temem dar o primeiro passo. Garota de Maio. Inteligência admirável. Não tem nada que seja difícil de fazer-se desejar. É uma mulher bonita e sedutora. Garota de Junho. Gosta de compartilhar dinheiro, tempo e energia com as pessoas. Amigos e familiares sabem que podem contar nos momentos difíceis. Dona de um coração altamente generoso está disposta a amar. Garota de Julho. Beleza é o que não falta. Gosta de ter obir interesses dos mais diferenciados. A gentileza é uma marca da personalidade que atrai muitas pessoas. Garota de Agosto. Deixe os homens apaixonados com facilidade à primeira vista. Família e amigos gostam de pedir conselhos pela sabedoria que possui. Tem personalidade de pacificadora. Garota de Setembro. Não há obstáculos que não possam ser vencidos. Age com honestidade e preza os princípios da fidelidade. É muito admirada e respeitada. Garota de Outubro. É como se tivesse um imã que transmite confiança. Por isso é se pessoas contam seus segredos. É muito gentil sem discriminação. Possui ótima percepção para detectar perigos. Garota de Novembro. Ilumina qualquer ambiente com sorriso. Pessoas próximas gostam de ficar perto por ser uma pessoa muito amiga, mas não gosta da proximidade com quem não costuma dar valor ao cumprimento dos compromissos verbais. Garota de Dezembro. Tem coração bondoso. Gosta de ajudar a qualquer momento. Quando precisam. É pura alegria e autêntica. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima. Tchau. Tchau.